Por ter nos dado mais um dia de vida e por nos dar a oportunidade de receber aqui nesse humilde galpão muitos e muitos amigos. Pessoas que eu vejo quase que diariamente, pessoas que fazem muito tempo pela vida. Nesse dia dos meus anos, que é igual a qualquer outro, sinto um corcóvo de patro no peito e ao meu coração, que talvez pela emoção dos votos de boa sorte, prefiram bater mais forte por ver que tudo é ilusão. De que vários abraços e os parabéns recebidos, quando os senhores mais queridos já não tragaram no nada. De que vale a boa aguada, depois da tropa perdida, que vale a mata florida ou passa as dias quebradas. E é por isso que eu digo, salve o dia dos meus anos, salve glórias, desenganos, enfim, é lindo cantar. Que se às vezes cantando eu choro, porque aquela que eu mais adoro, eu já não posso abraçar. E a música que eu conto agora é pra vocês, agradecido, muito feliz com a presença de todos, mas desse grande amigo, que faz tempo que nós estamos nos namorando com o Facebook, nós estamos namorando pela internet, e fazia muitos anos que a gente não se via, depois de conviver muito tempo na galeria do Rosário, tendo um escritório junto. E eu gravei uma obra dele que eu acho divina, linda, e que eu canto com muito carinho, do meu querido amigo, Pula-me, Encontro de Amor. Precisamos marcar um encontro, um lugar pra ficarmos a só, para vivermos este louco amor, que não volta e fluiu entre nós. Onde eu possa dizer o que sinto, é que tu possas me dar atenção, que o silêncio só seja quebrado pela fúria da nossa paixão. Quero sentir o teu corpo quentinho, bem juntinho de mim a vibrar, me queimar no calor dos teus beijos, arder em desejo de tanto te amar. Me queimar no calor dos teus beijos, arder em desejo de tanto te amar. Nosso encontro será coroado, por abraços e amor que termina, As palavras serão de carinho, no murmúrio de ânsia e loucura, Os momentos felizes e vividos, marcarão no sonho que foi, Almoçarmos a felicidade, deste nosso encontro de amor. Quero sentir o teu corpo quentinho, bem juntinho de mim a vibrar, Me queimar no calor dos teus beijos, arder em desejo de tanto te amar. Me queimar no calor dos teus beijos, arder em desejo de tanto te amar. Quero agradecer imensamente a presença de uma pessoa que a gente se conhece e nos vimos três vezes por semana. Uma moça muito bonita, e ela se encontra comigo três vezes por semana, e é certinho. Ela até chega primeiro que eu, no nosso encontro. Essa moça linda que aí está, que é a que cuida da gente, lá no hospital. A Rússia, em Dino. A Rússia, em Dino. Obrigado, Dino, pelo carinho que você tem com a gente. É lindo, né? É mojento. Bom, e também... O Tom, que também está bem paciente lá. E que também... Quando, por um motivo ou outro, eu não vou, ele me cobrou. Me liga e diz... Por que tu não veio? Olha, um beijo no coração, muito obrigado. Cuidado, Moreira! Cuidado, Moreira! Olha, Bilogueira e Yara de Fátima, obrigado. Obrigado. Olha, essa pessoa maravilhosa que está aqui. A Luísa. É uma mãe que nós temos. Tanto é que no meu WhatsApp, ela é... Eu coloquei em banho. Cada vez que a gente passa em Cachoeira do Sul, a gente se hospeda na Casa da Hiela, já foi... A Cigana já esteve lá, o Zé Claudino já esteve lá. Essa que é a Hiela. E ela recebe a gente com muito carinho, com muita humildade, e faz... Obrigado por hoje. Obrigado por hoje. Obrigado por hoje. Para os artistas que já passaram, passaram, passaram por lá, nós nos respeitamos na Casa dela. E sempre foi... Com muito carinho. E... Isso. Pronta! Bom, vamos cantar mais uma, Bruno, que depois... Depois que tem várias novidades aí pra vocês. Muita gente não sabe, mas eu vou ter o prazer de apresentar. Vamos cantar mais uma? Vamos lá. Vamos cantar. Minha vida junto dela era o mar de rosas, Eu era feliz, vivia em um paraíso ao lado daquela que eu tanto quis. De um minuto para o outro, ela simplesmente assim me falou. Te abençoando, mas o homem me disse tudo e o canto acabou. Fez a palavra com o jovem, A ser monte, monte, disse até hoje, amor. Na hora eu pensei, despeia, quase um frismo, Por um ano, mas me segurei. Batia a porta em suas costas, Com os seus retratos, Nas que queimei. Meu mundo por terra caiu, E o meu castelo se escoronou. Aquilo que era um paraíso, E o verdadeiro que ela deixou. Desejo que ela sofreu mesmo, Pra pagar o grande mal que me causou. Tomara que ela morra, Tomara que ela morra, Tomara que ela morra, É o meu desejo sim. Tomara que ela morra, Tomara que ela morra, Tomara que ela morra, De saudade de mim. Na hora eu pensei, besteia, quase fiz loucura Mas disse bem, batia por de suas costas Todos seus retratos, rasguei e queimei O meu mundo por terra caído e o meu castelo se desmoronou Aquilo que era um paraíso, em um verdadeiro inferno ela deixou Desejo que ela sofrou mesmo, pra pagar o grande mal de mim causou Tomara que ela morra, tomara que ela morra, tomara que ela morra É o meu desejo sim, tomara que ela morra, tomara que ela morra Tomara que ela morra, tomara que ela morra De saudade de mim